Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz essas gelatinas de chocolate, então acompanha aí comigo no vídeo. Antes de mais nada, vou mostrar para vocês como ficou a textura. Está muito boa, gente. Então é isso aí, pessoal. Acompanha aí no vídeo como foi que eu fiz. Está muito boa e é uma gelatina de chocolate fit. Vocês podem comer à vontade, porque aqui é fit, gente. Então é isso aí, pessoal. E se inscreve no meu canal aí se vocês gostaram do vídeo. Deixe seu like e comentam aí também. Até o próximo vídeo. Acompanha. Então, pessoal, vamos usar maisena, chocolate light, chocolate light, leite desnatado, gelatina inculouro e uma xícara de 100ml. E uma colher de sopa. Vou colocar duas colheres, bem pouquinha, bem raso. Duas colheres de achocolatado. Misturar, pessoal, desculpa, porque não apareceu muito na câmera. Eu não vi no momento da gravação que não estava aparecendo. O leite. Como só é duas gelatina, o que eu vou fazer? Então eu coloquei pouca quantidade, pessoal. O que? Apenas duas de leite. E mais uma pra misturar com a gelatina. A gelatina eu aconselho misturar com o leite frio, porque se for o leite quente ela vai embolar. Vocês misturam bastante. Pode colocar... O leite. Pode até colocar uma xícara de leite junto com a gelatina, né? E colocar lá dentro. Ela vai ficar assim. Agora eu vou colocar no fogo. Ah t office. Ok. Então... . . . . . Então pessoal, voltei Deixei levantar a figura E agora vou colocar, esperar esfriar E colocar na geladeira Como vocês viram no início do vídeo Foi daquela maneira que ele ficou Não precisei de colocar açúcar Porque o achocolatado já é doce Então até mais pessoal Se gostou do vídeo, se inscreva no meu canal Beijos e até o próximo vídeo